Você sabia que um dos elementos mais importantes para a nossa vida é o pensamento? Nós cuidamos de um monte de coisa nas nossas vidas. Nós estamos sempre preocupados com a nossa saúde física. Então, fazemos exercícios, corremos, fazemos a tal caminhada, fazemos exames periodicamente, temos os índices de colesterol, de glicose, de triglicérides e essa coisa toda. Deveríamos ter um mentocérides ou mentograma, que seria interessante, né? A poluição que existe nos seus pensamentos, que existe nos nossos pensamentos. O quanto de ruim, de crítico, de inútil nós colocamos na nossa mente e transformamos aquilo no nosso mundo, na nossa maneira de caminhar, de encarar a vida. Porque o nosso mundo são os nossos pensamentos. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Da forma como você pensa, é exatamente a forma que você está. Naquilo que você pensa é exatamente onde você vive. Então, os nossos pensamentos têm uma importância muito grande. E estamos vivendo um momento de muita crise, de muita crítica, de muita lama. E é importante que nós mantenhamos uma saúde mental adequada. Pensamentos limpos. Pensando naquilo que é bom, naquilo que faz o bem, naquilo que faz sentido. Pensando no amor, nas ações de amor. Pensando o melhor das pessoas. Esperando até o melhor das pessoas. Ainda que não aconteça, está preparado para receber isso. Cuide dos seus pensamentos. Cuide mesmo dos seus pensamentos. Não permita ser poluído com toda a influência negativa que a atual sociedade traz para a gente no dia a dia. Tá bom? Cuide dos seus pensamentos. Um abraço.